Música Seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita, a tua vontade, a tua vontade, assim na terra, assim na terra, como no céu, como no céu, como no céu, como no nosso, como no nosso, em cada dia, nos da hoje, nos da hoje, reperdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos depredores, aos nossos eleitos, que não nos induza, que não nos induza, a tentação, a tentação.